Finalmente, vamos trabalhar com formulários aqui no Laravel. Então, vamos lá na nossa view, nossa view de exemplo, para trabalhar nosso exemplo aqui. É a hora que a gente vai começar a estruturar um pouquinho mais nossa aplicação. Como vai funcionar aqui? Então, aqui dentro de Vue Sources, Views, Admin, Pages, a gente está trabalhando a parte de gestão de produtos, por exemplo. Então, nós já temos aqui a nossa view que exibe os produtos, ou seja, que vai fazer a listagem dos produtos. Eu vou criar aqui uma nova view, que vai ter o formulário de cadastro de produto. Depois eu vou mostrar como utiliza o mesmo formulário para cadastro e edição de produto. Então, aqui eu vou chamar ele de create.blade.php. Por que create? Porque create é o nome do método que vai exibir essa nossa view aqui. Então, a gente vai lá no nosso controller, que a gente está utilizando aqui, nosso Product Controller. E aqui nós já vimos que o create é quem vai exibir o conteúdo dessa view aqui. Então, como que eu faço isso? Então, Return, View. Onde está essa view? Ela está dentro de, ó, observe o path dela. Está dentro de resources, views, admin, pages, products, com o nome de create. Então, ela está dentro de admin.pages.products.create. Não preciso passar nenhum dado para ela. Ok. Então, o nosso método create, ele vai exibir o conteúdo dessa view aqui. Primeira coisa, eu tenho que estender. Estender o nosso template. Então, eu utilizo a nossa diretiva extends. Qual o template que eu vou estender? Então, está dentro de admin.layouts.com.br. Com o nome de app.php. .blade.php. Então, aqui eu faço a nossa section. E tem uma section lá chamada content, onde eu vou colocar o conteúdo em si. Aqui, eu vou colocar um título nessa página. Ou seja, o título da página em si. Chamado, por exemplo, cadastrar um novo produto. Vou definir que título para ela também. Então, utilizo aqui o nosso title. Só passar nosso section aqui. Com uma section simples, passo aqui o title para ter um título específico nessa página aqui. Perfeito. E aqui eu vou ter o nosso formulário. Tem que ter um formulário aqui bem simples. Então, o formulário. O método de envio dele vai ser post. A action dele depois a gente trabalha. E aqui eu posso ter os campos de entrada de texto aqui. Por exemplo, um input do tipo text que vai cadastrar o name. Vou pôr um placeholder nele aqui. Vou ter aqui um outro que vai cadastrar, por exemplo, a descrição. E eu vou ter um botãozinho. Vai ser um input mesmo, do tipo submit. Que vai ser para submeter o formulário. Pode ser um input ou pode ser um próprio button. Mas é importante que eu não seja do tipo submit. Então, o type dele, seja no submit. Porque com isso, ele está dentro desse form aqui. Ele vai submeter o formulário. Vai enviar o formulário. Vou chamar aqui de enviar. Ou salvar o nome que você quiser. Ok. Então, como que eu vou conseguir ver o resultado nessa nossa view aqui? Se confirmar o nosso arquivo de rotas, web.php, nós já temos nossa rota do tipo resource. Nós vamos dizer que essa rota do tipo resource, ela equivale a isso daqui. Então, se eu acesse aqui, por exemplo, hoje, products create, vai que era o nosso método create. Nós já vimos isso lá no nosso módulo de controller. Então, se eu acesse products barra create, já vai cair aqui, lá no nosso formulário. Aqui ele caiu a nossa tela de login, porque tem um midware aplicado aqui. Deixa eu comentar aquele exemplo de midware. Então, tem um exemplo aqui de midware. Deixa eu comentar isso daqui. CTRL-KC. Passa a volta aqui em products create. Já vai acessar normalmente, que é aqui no formular que a gente acabou de criar. Veja que eu passei o path aqui errado. Está falando aqui nossa view aqui, admin layouts. Ficou errado aqui. App not found. Então, esse erro está aqui. Está aqui, cadastrar novo produto. Veja que eu coloco o título certinho. Está aqui a nossa view. Já dentro do nosso template. Maravilha. Vou dar um CTRL aqui, só para ver se está dentro do template. Está ok. Está do jeito que realmente preciso. Já para mostrar algo mais real aqui, um fluxo mais real, aqui da nossa página que faz a exibição dos produtos, que vai fazer aqui a nossa view, posso colocar aqui um, onde eu quiser, pode colocar um novo HR, um link chamado, por exemplo, cadastrar. E ele vai enviar para aquela rota de cadastrar. Vou atualizar aqui para ver. Vai ter aqui o nosso cadastrar. Então, quando eu clicar nele, vai mandar lá para a nossa rota de cadastrar. Obviamente, eu podia passar aqui, barra, produtos cadastrar, mas, como eu já tinha dito, utilizar o nome da rota é mais vantajoso. E qual que é o nome da rota? Se confirmar essa aqui, web.php, CTRL P, web.php, nós utilizamos a nossa rota de resíduos. Então, o nome da rota é sempre a URL dela, products. Então, products. Então, aqui eu utilizo o helper route para especificar a rota. Então, products.action. Qual que é a action que eu quero enviar? Ou seja, qual que é o método que eu quero enviar? Então, o método que eu quero enviar é o nosso create. É o nosso create. Então, veja também, está aqui. Eu tinha feito esse exemplo anterior aqui. Mostrando exatamente como que funciona. Então, products create. Products create. Certo? Então, quando eu clicar nele, ele já vai enviar para a nossa rota certinha. Se você atualizar aqui agora, e conferir lá embaixo, eu vejo quando eu passar o mouse por cima que mostra a rota certinha lá. Pega a URL certinha, products create. Se eu clico agora, eu vou mandar para a nossa rota de criação de um novo produto. Então, já está ok. Veja que já está a nossa navegação que já começou a ganhar mais sentido, começou a fazer mais realidade. Já temos aqui o nosso formulário de cadastrar um produto. E agora, o que eu tenho que fazer? Quando mandar cadastrar aqui, por exemplo, ele tem que cair no método que vai fazer o cadastro de um produto em si. Qual método vai fazer o cadastro de um produto em si? É o nosso metastore. Então, aqui no nosso produto de controle, nós temos aqui o nosso metastore. É nele que vai fazer o cadastro. Então, como que eu faço cair nele aqui? Porque eu tenho que definir a action desse formulário aqui, justamente para enviar para aquela nossa rota lá. Ou seja, a rota que vai enviar, direcionar para aquilo o controle. O método desse controle. Qual que é a rota? Ele trabalha com o controle do tipo resource. Vendo aqui, ele é a rota com o verbo http post, products, vai aquela nossa metastore. Então, o nome dela é products, que é o nome da URL, ponto a action que eu quero enviar. Qual que é a action? Store. Então, vamos colocar aqui, a action desse formulário. Então, novamente, eu utilizo aqui o nosso helper route, para expressar uma rota pelo nome dela. Sempre utilizando dessa forma aqui. A URL é products, ponto, qual é a action que eu quero enviar? Store. Então, aqui é lá o nosso metastore, o nosso produto de controle. O verbo http default desse nosso formulário aqui é post. Como a reação, ele espera a reação post, já está ok. Ele vai dar um pequeno problema de segurança que eu já vou mostrar aqui que é, que é a questão do CSRF, que ele valida essa regição aqui, a regição post. Porque ele cria um token aqui para validar essa regição realmente válida. Agora sim, a gente vai conseguir fazer o teste real. E aqui, para ter certeza que é o key, por enquanto eu vou utilizar simplesmente aqui no nosso metastore, um DD. Vamos aqui, está aqui, ou cadastrando. Perfeito. Se eu vier aqui hoje e atualizar, se você dar um control aqui na página, vai ver que a action já está ok. Perfeito, já está aqui a URL que vai enviar e o verbo http que vai enviar, post. Então, se eu mandar enviar aqui, ele vai dar um erro, que é o rede CSRF. Deu esse erro aqui, a página inspirada, 419, que é o erro aqui, uma exception que ele lança para 419, quando você não passa o token aqui. É uma questão de segurança default, várias aplicações web correm esse tipo de risco aqui, porque, por exemplo, explicando aqui um pouquinho mais sobre esse tipo de ataque, eu podia pegar essa rota aqui, que é a rota desse formulário, que é uma rota esperando o parâmetro post, e fazer um milhão de requisição nela, passando esses valores aqui, e fazer um milhão de cadastro, por exemplo, até derrubar o servidor dessa aplicação, caso não tiver um tratamento lá. Então, com isso, eu prejudicaria essa aplicação aqui no Laravel, ele espera um token, e a partir desse token ele valida essa requisição, baseado nesse token, verifica se o token é um token realmente válido, e a partir disso, então, funciona, ou seja, a partir disso, ele aceita essa requisição post. Então, o que eu tenho que fazer aqui? No nosso formulário, aqui dentro dele, existe uma diretiva chamada CSRF. Então, arroba CSRF. Ele vai adicionar aqui um input oculto, e esse input, ele justamente tem o valor desse token. Inicialmente, eu vou criar aqui esse input sem ser oculto, vou criar aqui um input do tipo text, só para mostrar. O name dele vai ser token. E o value dele, eu posso pegar esse token aqui através do helper CSRF token, esse é o atalho desse aqui. Está aqui o nosso token, e esse token aqui que ele utiliza para validar essa requisição. Se eu mando agora enviar, já caiu lá no nosso cadastrando. Veja, porque agora como eu envio o token aqui, ele já sabe que essa requisição partiu dentro do próprio Laravel, e é uma requisição válida, ou seja, a requisição OK. Porque ele verifica se o token que está na sessão é igual ao token que está no formulário. Batendo os dois valores, está OK. Então, aqui o nosso cadastro é OK. Veja, já funcionou. Obviamente, aqui você pode mandar esse cara como Hayden, para esse valor não ficar aqui para o usuário, porque o usuário vê esse aqui e ele vai ficar louco. Então, o que você pode fazer? Manda esse valor como Hayden, ou simplesmente utiliza aqui a diretiva CSRF, que é o que eu tinha falado. Ele já vai querer esse mesmo campo, só que Hayden já contou aqui o nome tudo certinho. Atualiza aqui. Aparentemente, não vai ter nada diferente, mas se der um controle na página, está aqui o nosso input com o nome de token e com o valor do token para validar essa requisição aqui. Se eu mando enviar aqui, continua aqui com OK o nosso cadastro. Perfeito. Então, aqui nós já temos o nosso primeiro cadastro, a gente já direciona essa requisição lá para o nosso formulário, ou seja, lá para a action do nosso controller, o método do controle onde vai fazer o cadastro do produto específico, e já está tudo validado, e também todas as questões de segurança foram tomadas aqui. Então, aqui nós vamos ver aqui.